Obrigado, Antônio eu me lembrei agora daquele momento histórico que nós tivemos junto, Antônio, não sei se você vai lembrar daquela manifestação em Porto Alegre no dia do julgamento do TRF4, nós fomos para o evento do Fórum Social e estivemos juntos naquele momento é um prazer estar com você aqui de novo mesmo que virtualmente e é um prazer também estar com os meus amigos, a dele a Esther, é sempre um prazer ouvi-los eu sempre ouço muito vocês mas toda vez eu anoto alguma coisa, incorporo no meu discurso, reproduzo o que vocês falam e eu estou totalmente alinhado de forma que eu acho que esse é o caminho e a minha fala vai só complementar eventualmente adicionar algumas questões porque eu acho que a gente tem que de fato reafirmar a importância de uma estrutura produtiva diversificada mas também ressignificar de acordo com o momento histórico com as esquerdas que mudam ao longo do tempo eu acho que tem uma questão também que é uma questão geracional tem muitas pessoas que faziam discurso que apresentavam e vendiam um plano de desenvolvimento para uma esquerda que era uma esquerda com base operária onde a industrialização fazia muito mais sentido e o que a gente tem hoje é uma esquerda diferente fragmentada um mercado de trabalho completamente informal e com uma diversidade grande de interesses sociais de forma que a gente tem que repensar o tema da industrialização e repensar como como colocá-lo no debate público e eu acho que a Esther e o Gadelha apontam na direção que eu sigo também que eu acho correta e eu acho que essa ideia de missões sociais é uma ideia que a gente pode tomar como ponto de partida é uma ideia que a Mazzucato retoma outros atores retoma essa ideia que como a Esther colocou tem lá a origem numa ideia de missão social missão tecnológica vinda a partir de cima do Estado Estados Unidos colocando o homem na lua são Estados nacionais elegendo setores específicos tecnológicos mas ela pode ser adaptada para uma dimensão mais ampla para missões sociais missões ambientais que trazem tudo o que foi colocado aqui pela Esther e pelo Gadelha é diferente de eleger setores ou eleger tecnologias ou eleger empresas e firmas é diferente de criar campeões nacionais para oligopólios globais a ideia é eleger problemas específicos e pensar em soluções para esses problemas a partir da estrutura produtiva eu gostei muito da frase que o Antônio usou no início que eu também já anotei e vou incorporar que é a ideia de pensar uma política industrial e uma indústria na garupa das necessidades não é isso? eu gostei dessa expressão e isso faz a diferença não adianta a gente achar que vai criar um grande competidor nacional que vai incorporar uma lógica de oligopólios globais eventualmente vai ser comprado por uma empresa estrangeira o centro decisório vai lá para fora eventualmente essa tecnologia não vai espalhar para o restante da sociedade brasileira então tem que ser uma política industrial é pensada de baixo para cima e não de cima para baixo é uma estrutura produtiva que não seja uma decisão centralizada que seja homogênea para o território brasileiro mas que pense as especificidades locais regionais a partir de missões sociais objetivos e metas específicas uma política que pense não da oferta para a demanda mas que pense as demandas sociais para depois pensar a oferta ou seja a estrutura produtiva necessária para essas demandas sociais como colocou Gadelha a base produtiva e tecnológica para as demandas sociais e isso tem que ser pensado em vários níveis a questão que foi colocada aqui da saúde da educação da mobilidade urbana do saneamento que envolve muita tecnologia também a questão das tecnologias verdes tudo isso tem que ser pensado a partir de cada território o saneamento básico no meio rural é uma coisa na cidade é outra a saúde na Amazônia é uma coisa na periferia de São Paulo é outra não vai ter indústria em todo lugar não é isso que a gente quer pelo amor de Deus nós não vamos industrializar a Amazônia não é essa a questão a questão é a gente ter uma capacidade produtiva que dê sustentação a um processo de desenvolvimento que vai em frente com as demandas sociais e que construa essa relação e isso ao meu ver tem que ter temas transversais que estão postos aí no debate público a questão do meio ambiente ela tem que percorrer todas as políticas públicas toda a política pública tem que pensar olhar para dentro e pensar se tem impacto ambiental assim como a questão racial e a questão de gênero isso tem que estar presente no conjunto das políticas públicas e isso pode ser alvo também de missões sociais específicas e isso tem que estar evidentemente atrelado a uma agenda de desenvolvimento que eu julgo que tem que ser radical no sentido da redução das desigualdades e essas desigualdades são as desigualdades sociais de maneira geral não apenas desigualdades de renda o modelo que a gente pensa que a gente está discutindo ele prevê motores para o crescimento econômico em particular dois motores uma distribuição de renda em si e a distribuição de renda isso já funcionou nos governos Lula e Dilma ela tem uma capacidade de incorporar a população no mercado de consumo e isso dá escala para o crescimento econômico que é a ideia do mercado interno como um motor isso não necessariamente compete com o lucro das empresas a ideia de aumentar salários via salário mínimo transferência de renda não necessariamente é um elemento de custo que vai inviabilizar a estrutura produtiva que fornece os bens e serviços para esse mercado consumidor porque isso aumenta a escala aumenta a produtividade isso permite a sustentação de um crescimento econômico evidentemente não dá para fazer um mercado consumidor aqui e um mercado produtor na China como diz o Bioschowski não dá para fazer consumo de massas no Brasil e produção em massa na China é preciso políticas industriais que evitem esses vazamentos e o outro motor fundamental que me parece o mais ausente no ciclo de desenvolvimento recente é a questão dos bens públicos e avançar também radicalmente com isso eu acho que o Brasil pode ter anos talvez décadas de crescimento econômico forte se a gente eleger de fato esses problemas como problemas como missões sociais a serem enfrentadas o problema da moradia isso vai alimentar a condição civil no Brasil o problema da saúde a questão da mobilidade urbana e essas outras questões que a gente colocou aqui a gente enfrentar esses problemas significa geração de emprego geração de demanda crescimento econômico tecnologia no curto prazo a injeção de demanda coisa que a gente mais precisa hoje que a gente vive num país onde há um terraplanismo macroeconômico onde os economistas acham que a política fiscal não tem nenhum papel com relação ao desemprego o que é um absurdo e no médio longo prazo essas políticas elas são políticas que aumentam a produtividade que a gente está falando da qualidade de vida do trabalhador brasileiro a gente está falando que ele vai ter menos tempo para chegar no trabalho ele vai ter mais saúde ele vai ter mais educação ele vai ter mais cultura então são são políticas que não tem nenhuma incompatibilidade com o crescimento econômico pelo contrário são políticas que estimulam o crescimento econômico a redução da desigualdade estimula o crescimento econômico ainda mais no país como o Brasil onde o grau de exclusão é enorme e eu acho que a experiência do governo Lula e Dilma ela tem que ser resgatada em particular nisso de fato era uma intencionalidade a ideia do mercado de consumo de massas o Lula fala isso a Conceição Tavares falava isso o Ricardo Belshoff nós recuperamos inclusive essa discussão antes da eleição do Lula e estava presente no programa e de fato a ideia de aumentar salários distribuir renda gera um boom de consumo então isso é um aprendizado que tem que ser levado adiante agora isso tem que ser articulado com vários outros componentes na nossa visão o que aconteceu nos governos Lula foi que houve sim uma modernização dos padrões de consumo e uma formalização do trabalho que de certa maneira rompe com alguns dos entraves do desenvolvimento do furtado vou citar o furtado também porque ele foi citado pelos dois que me antecederam rompe mas não rompe porque você inclui no mercado consumidor mas você não desenvolve adequadamente o lado da estrutura produtiva e o mercado de trabalho ele inclui em setores de baixa produtividade então não dá não dá sustentação ao crescimento tanto que muda o cenário externo o modelo começa a desacelerar então isso é uma coisa a se pensar mas a ideia de construir missões ou frente de expansão usando o termo do Bioshovsk aliás Bioshovsk o Medeiros o próprio Furtado nós não estamos inventando a roda nós estamos trazendo um debate renovando esse debate às vezes criticando algumas coisas mas trazendo para um novo um novo recorte um novo modelo a ideia da sustentabilidade estrutural porque as demandas sociais elas tem que estar articulado com o lado da oferta o lado da estrutura produtiva e a nossa ideia é que isso é possível e isso gera crescimento durante anos e décadas então eu acho que isso é um ponto importante o segundo ponto que eu queria falar é sobre o papel da política macro e do ambiente macroeconômico nesse contexto porque a política macro ela tem impactos claros na estrutura produtiva e a estrutura produtiva por sua vez também é determinante para o ambiente macroeconômico um ambiente macro favorável ao investimento produtivo é um ambiente onde as macro condições de competição são adequadas onde há estabilidade de variáveis chaves onde juros e câmbio respondem de uma maneira mais ou menos previsível e onde a política fiscal tem que desempenhar um papel também tem que desempenhar um papel estabilizando o ciclo econômico e aí voltamos à questão desemprego demanda a política fiscal tem essa função porque senão deixa a economia cair as empresas quebram e depois não retomam hoje a política fiscal ignora completamente essa dimensão que tem que voltar aliás Esther eu acho que a política fiscal também tem que ser pensada a partir de missões não só a política industrial mas a política são missões do desenvolvimento onde as políticas públicas tem que se adequar e se a gente pensar a política fiscal a partir de missões a gente inverte as finalidades assim como a política industrial a gente inverte as finalidades porque a gente vai pensar olha o que a gente quer de orçamento para a saúde dadas as nossas metas para a saúde o que a gente precisa para financiar a saúde então a gente vai estabelecer aqui uma regra de crescimento do gasto da saúde um piso constitucional que vai crescendo a gente vai olhar para a educação e vai pensar a mesma coisa a gente vai pensar para um plano de moradia e a partir dessa construção você vai pensar uma regra lá em cima o que acontece hoje é você pensa a regra lá em cima e depois todo o resto tem que se adequar é uma inversão dos valores é o orçamento constrangendo os direitos humanos o que a gente tem que fazer é inverter isso são os direitos a garantia dos direitos sociais determinar o orçamento público e aí a regra lá em cima ela vai se adaptar a isso isso é a democracia o orçamento público é uma peça política que tem que responder as demandas sociais logo construído de baixo para cima e não de cima para baixo da mesma forma a gente pode pensar a política industrial uma política industrial que olhe primeiro os objetivos primeiras missões e depois o que a gente precisa para isso eventualmente vamos precisar sim de grandes empresas para ter escala eventualmente vamos ter que ter missões por uma questão de soberania energética para alguns setores específicos mas essa lógica toda vai estar inserida a partir de objetivos claros e isso favorece o entendimento da população favorece a democracia favorece o controle dos recursos públicos favorece o engajamento político da população nesse projeto de desenvolvimento então a política macro ela tem essa dimensão importante um cenário macro propício para o investimento produtivo e a política fiscal também tem uma questão que já foi levantada aqui a composição dela e as compras públicas são determinantes o setor de saúde é um setor fundamental porque tem muita escala e essas compras públicas elas vazam para o exterior uma boa parte disso é importado aliás Gadelha nós pedimos via lei de acesso a informação os dados de importação do Ministério da Saúde já recebemos alguns então estamos animados de trabalhar esses dados porque não adianta também a gente pensar vamos expandir o SUS vamos crescer o SUS de uma forma muito forte e esse dinamismo vazar para fora a gente tem que pensar como conter isso aumentar o multiplicador fiscal das compras públicas do gasto em saúde no Brasil ou seja tapar esses vazamentos que vão ocorrer porque a literatura clássica do desenvolvimento sempre aponta isso o processo de industrialização ele esbarra nos seus próprios problemas que ele cria porque eu vou entrando setores que eu vou precisar importar conteúdos e material e aí eu tenho um problema da dependência externa felizmente hoje a gente tem uma situação externa que é uma situação mais confortável é um juros juros baixo nas perspectivas das próximas décadas e reservas internacionais relevantes daria para a gente implementar um projeto de desenvolvimento desse coisa que eu não diria se nós estivéssemos lá na década de 80 ou 90 eu acho que tem caminho para é possível falta evidentemente a construção política e aí a taxa de câmbio ela pode atrapalhar muito esse projeto quando a gente fala em desvalorização cambial Antônio a gente não pensa necessariamente num benefício para a indústria no curto prazo uma desvalorização cambial pode inclusive atrapalhar o poder de compra da política fiscal por exemplo poder de compra do SUS diante do aumento imediato dos preços de equipamentos medicamentos que ele importa a política cambial no curto prazo é custo e a política cambial no médio e longo prazo ela precisa criar os fornecedores criar as empresas nacionais não é uma coisa simples não é interruptor de luz a gente pode durante anos de um câmbio valorizado desconstruir a estrutura produtiva mas desvalorizando o câmbio a gente não reconstrói a gente precisa criar as condições e essas condições ao meu ver aí mais uma vez mais uma política que tem que estar articulada com esse projeto de desenvolvimento as políticas macro em geral não podem estar dissociadas disso a política fiscal não tem que cuidar só de um equilíbrio orçamentário a política monetária não tem que cuidar só de um equilíbrio de inflação de demanda essas políticas tem que criar um ambiente macroeconômico propício para o investimento produtivo e para uma expansão porque uma expansão desse tipo cria gargalos gargalos que terão que ser remediados com políticas então o que a gente está fazendo é na verdade resgatar sim o papel do Estado um Estado empreendedor e as responsabilidades do Estado coisa que foi perdida ao longo desses anos de neoliberalismo e desse debate coisa que a gente tem que recuperar e me parece também um momento propício para isso Antônio porque a gente está vendo uma decadência do neoliberalismo como ideologia é claro que tem aí um buraco no meio que a gente não sabe para onde vai mas a gente tem o paradigma neoliberal está sofrendo muito com essa crise já vinha sofrendo desde a crise de 2008 mas me parece que agora há um espaço uma oportunidade para novas ideias para novas questões parece que a questão ambiental é uma questão que está na ordem do dia a questão social das transferências de renda de um programa de renda básica também está sendo muito discutido no mundo todo a questão da desigualdade já voltou alguns anos atrás com força a desigualdade racial também está na ordem do dia então a gente tem que trazer essas questões aproveitar esse debate e mobilizar essas pautas dispersas em torno de um projeto de desenvolvimento porque não dá para cada um ficar falando do seu tema não dá para separar a indústria entendeu não dá para falar industrialização sem articular isso para onde a gente vai então me parece que aqui a gente tem algumas ideias e tem um caminho um caminho a seguir que acho que a gente precisa explorar mais além dessa relação política macro estrutura produtiva tem a relação inversa estrutura produtiva condicionando a política macro e isso tem a ver com esses estrangulamentos externos que impedem a continuidade do desenvolvimento então não adianta a gente ter uma política macro bom agora colocamos as condições se a gente não tiver uma estrutura produtiva que acompanhe vai acontecer isso vai vazar o dinamismo para fora e aí a gente vai ter que ter uma política macro que vai resolver problemas de balanço de pagamento vai jogar os juros lá para cima para ter financiamento externo para poder importar o equipamento do SUS vai desvalorizar o câmbio criando choques na economia então a gente tem que pensar esses dois lados uma estrutura produtiva que também dê capacidade de continuidade termos de equilíbrio externo para o desenvolvimento não dá para pensar em desenvolvimento sem pensar em financiamento sem pensar em equilíbrio externo independência externa então essas dimensões eu acho que a gente tem que trazer para o debate e por fim eu termino reafirmando aqui dizendo dizendo a minha satisfação de estar com vocês aqui nesse debate eu acho que foi de fato bem complementar as nossas falas eu acho que a gente tem que de fato reafirmar a importância de uma estrutura produtiva complexa mas hierarquizando os problemas colocando as finalidades sociais e como é importante uma estrutura produtiva eu acho que a pandemia deixa isso muito claro e o Gadelha deixou isso muito claro na fala dele com relação à saúde como é importante uma estrutura produtiva para sustentar os nossos direitos sociais em última instância então eu acho que aí a gente tem um caminho interessante para pensar esse problema é isso obrigado e aí e aí e aí e aí e aí e aí